fala galera você sabe quem fala com vocês é o igor e bem galera estamos de volta aqui com o gta 5 online para fazer uma corrida que muito bolada velho olha isso é só esperando a galera entrar aqui para começar a corrida e já votou vocês bom galera voltando aqui ninguém entrou mas ninguém aceitou então vamos começar a corrida logo só com ninguém que já tenta esse pessoal aqui esse maluco aqui que jogou comigo agora pouco felipe esse doidão aqui e eu não faz comigo um pouco tudo mais parecido aqui beleza pronto jogar uma vez com essa corrida é ela pela foca ser bolada ela traz lá aquilo raios ali atrás caralho ali é tenso em eu não sei porque e é divertido aqui em fazer saber lá que o rai da com que é a galera não faça aqui porque eu tenho a língua preso tá uma galera me zoei porque eu falo errado as coisas eu tenho a língua preso não se fala certo não o rai de uau rai de tirar como é que é ai meu deus é sério isso e deve que eu sou bom no rai de uau rai de eu moro a virar só que se fazer aquilo aqui lá parece difícil em pesquisa 360 graus e até mais eu perdi um bom tempo e me lá em e olha que eu caí é uma coisa da mal voltando aqui eu não tava em terceiro lugar eu não vou te acompanhar lá no rádio que quer ver se tu é bom mesmo eu acho que agora em ixi hora da verdade eu acho que eu sou bom ai sério isso ai a busca me atrapalha opa 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 dá pra roubar eu tento roubar mas não dá não o segredo é controlar o carro certinho mas porra é difícil ai meu deus agora vai ai meu deus só se ferra vai agora é agora tudo vou ficar calado aqui só para mim tentar passar porque não tem nem como ir para cima o cara colocou uns tanques lá em cima foi esperto ele o cara que criou a corrida colocou uns tanques lá em cima ai 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 Ah... Ah não... E na moral vai ter que rolar um repetec Vou aceitar essa derrota não Ah, tomei o ANC, velho Galera, vou ver se o pessoal vai dar uma repetec aqui e já volto pra vocês Bom, galera, voltando aqui, revanche Só que agora só tem eu e um maluco Os outros dois saiu aqui, não sei se a internet dessas caíram ou o quê Então, vamos lá Ah, finalmente! Quanto tempo que eu não saio com esse mito, hein? Esse cara aí fez uma raid bem bolada, hein? Não, ele tá adiado, é Tentar acertar aquilo lá de primeira, se não acertar eu vou passar muita vergonha Ah, toda hora eu vou cair aqui mesmo Retorno aqui agora, hein? O que é que é isso? Não tá o caso? Mas oRE Não tá porque eu não able não o cara vai acertar de primeira e eu tô aqui caiu o carro fica ele ele fica descendo atrapalha sobe seu animal a mão chega tá suando aqui não sei se é o calor o desespero acho que aqui em cima vai roubar essa porra agora vai agora vai morre morre ah ah finalmente ai consegui malandro quase que não foi desespero agora fica aí finalmente de fazer é um pouco chato está controlando mas é isso aí deu que ainda subiu de nível bom galera vou finalizar por aqui esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei se você não se inscreva para não perder os próximos vídeos galera o link dessa corrida está na descrição do vídeo tá eu vou achar ela de novo e eu vou postar para vocês muito obrigado a todos que assistiram até aqui valeu fui tchau